É a hora de Rainha das Noivas aqui no Feminíssima e quando a gente fala em Rainha das Noivas a gente fala em conforto para nossa casa. A Rainha das Noivas que já está há mais de 70 anos na vida dos gaúchos e que tem aquelas peças maravilhosas para cama, mesa e banho, além dos objetos de decoração, das louças, dos utensílios de cozinha. A Rainha das Noivas faz parte da vida da gente, não é? E hoje eu vim mostrar para vocês essas peças aqui que são perfeitas agora para esse nosso clima, onde a gente não está com tanto calor, mas a gente tem que ter aquela cobertinha na medida certa. E são essas colchinhas, isso aqui parece uma microfibra, mas parece aquelas colchinhas de piquê que a gente usava antigamente e elas estão a partir de R$ 149,00. Tem em todos os tamanhos, gente, tanto no solteiro, casal, queen, king e assim ó, elas são deliciosas, são cobre-leitos assim incríveis que tu usa de colcha durante o dia e tu pode dormir porque ela aquece na medida certa. São perfeitas para essa época, perfeitas para o verão, para quando a gente vai para a praia, para quem está preparando sua casa na praia também, que já quer levar. E tem nessas cores, ó, no branco, no fendi, nesse bedzinho mais clarinho e no azul petróleo. A Rainha das Noivas, a loja Conceito, fica na 24 de outubro, esquina com a Quintino Bocaiúva, tem isso e tem muito mais e nós queremos você aqui. Tchau. Tchau.